Amar o Senhor, pois ouvi-me quando clamei Ele inclinou os seus ouvidos quando uri Tive tristeza, tive aflição Mas Deus mandou-me consolação Épidoso e sublime o justo Deus Ele tem misericórdia dos santos seus Volta minha alma a descansar Bençãos preciosas Deus vai te dar Meus pés livraste da queda Ó meu Senhor E preservaste do brancos Deus servidor Que posso dar-te por esse bem Que tão somente de ti provém E levarei meus louvores A ti, ó Deus Diante de todo o teu povo Nos dá-te os teus Seu santo nome Invocarei Com minha vida Com minha vida Desdevirei Amém 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 Amém